Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Hoje eu vou fazer aqui um passo a passo pra vocês de como a gente pintar com o estêncil gatinho da Opa Eu não sei o código dele, mas depois eu vou tentar achar e pôr aqui pra vocês Essa medida desse estêncil, ele é 15 por 20 E é estêncil da Opa Criando Arte Então hoje a gente vai fazer junto aqui Eu precisava de um chinelinho novo, né? Que meu chinelinho já tá só no pozinho da rabiola Então eu falei, ah, quer saber? Eu vou... Eu vou pintar um gatinho no meu chinelinho Deixar ele boniquinho Então, gente Eu vou começar preenchendo todo o fundo dele com a cor palha Se você não tiver o palha Pode ser o areia também Só posicionar ele aqui que ele cabe certinho Olha, dá certinho pra um chinelo... Grande, né? Então, ó Eu tô marcando Todo o estêncil Deixa eu terminar de marcar E eu vou puxar o estêncil mais pra lá Pra vocês conseguirem ver E pode marcar aqui O... Corpinho dele Tá? Vocês viram? Conseguem ver daí que tá uma marcadinha, né? Tá vendo? Ele ficou marcadinho com palha, ó Tá vendo? Bem de leve, mas... Ficou Por quê? Eu marquei primeiro Porque agora... Eu vou vir com palha Eu tirei o meu estêncil, tá vendo? E eu vou vir preenchendo tudo... Aonde tava as partes do gatinho Que é pra tirar aqui Essa marcação No estêncil, tá vendo? Tô contornando certinho Onde que tinha... Tá marcado com o estêncil Que agora nós vamos tirar esse risco Nós vamos dar uma... Preencher aqui pra dar um pouquinho de volume pra ele, né? Então você vai pegar um pincelzinho chato E a gente vai preencher tudo Inclusive, onde tá o rostinho Pode preencher tudo Só cuidado pra não passar aqui por cima De onde tá o lacinho Do corpinho dele, né? Então, ó Você pega o estêncil, ó Preenche tudo Agora não dá pra vocês verem tanto Mas quando eu... Ó, cuidado com o lacinho aqui Pra não passar por cima Quando eu colocar outra cor Vai ficar mais fácil pra vocês verem Deixa eu virar aqui um pouquinho Pra eu conseguir Preencher aqui Não enxergo Eu vou virando assim, gente Que é pra eu enxergar Que ele tá bem clarinho E aqui tá fazendo sombra Aqui onde eu tô Senão eu não enxergo Que eu assisto E aí Eu vou procurar Vou procurar Que seja Quando você tá Feito Com tudo E que eu Sejam muito Feito É o seguinte Tem mais Só uma Por favor Ahm Eu vou procurar O diretor Que tudo Seja autêntico Então Estou vendo bem aqui embaixo, ó, pertinho da divisão do rostinho dele E com o lencinho aqui embaixo Lembrando que eu estou virando para eu conseguir enxergar aqui Cuidado com esse meinho Tem as perninhas dele aqui Depois quando eu colocar outra cor ali vai ficar mais fácil para vocês enxergarem e verem o que está acontecendo aqui Esse preenchimento aqui você pode fazer com o pituá também, tá? Depois você vem com o pincelzinho chato Contornando os cantos Pronto, agora já preenchi toda a parte do meio Ok Agora eu vou pegar o siena natural Vou posicionar meu gatinho lá de novo Vou deixar a pontinha aqui Pontinha da orelhinha Aqui Pra não escurecer agora Eu vou passar O siena natural Só nessa parte de fora aqui, ó Tá vendo, ó Não pega essa parte de dentro aqui Não do O cabelinho aqui Da orelhinha Tá? Não pega Essa parte de dentro E pode vir contornando Pra gente poder agora achar As partes aqui Agora dá pra ver melhor, né? Com mais marcadinho E a gente vai agora tirar essas marcas de estêncil Pintando ele a mão livre Então, ó Eu vou vir completando Mas ao mesmo tempo, ó Eu venho esfumaçando Pra não ficar Essa marca do estêncil Tá vendo, ó A gente vai tirar essa marca do estêncil Pode vir aqui embaixo Que tem o Esse lacinho aqui, né, ó Pode marcar as patinhas dele aqui Ó Bem onde tá o lacinho, ó Pode esfumaçar tudo Tudo assim, né? Vamos corrigir aqui É Vamos retirar, né? Todas essas marcas aqui do estêncil Esfumaçando a tinta bem Isso aqui Depois a gente volta Com o palha novamente Aqui, ó Pode esfumaçar aqui Onde tá os Os dedinhos dele, ó Pode Pode vir esfumaçando Tinta tá secando Contorna ela novamente E esfumaçando E esfumaça O importante aqui É você tirar Essas marcas de estêncil E aqui, gente Tem um detalhe também, tá? Como o desenho Ele é Curto, né? Não é uma coisa assim Muito grande Eu nem passei diluente Que é uma região pequena Tá vendo, ó? Contorna bem, ó Então, como é uma região pequena A gente vai Preencher rápido, né? Tô descendo um pouquinho mais Porque tem aquela Esfumaça bem, tá? Marca aqui, ó A voltinha do rosto Esfumaça bem Essa tinta do rosto Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tinta do rosto Fumaça bem. Também, ó, marca bem aqui a parte da orelhinha. Agora eu vou dar uma marcadinha de leve aqui no rosto dele. Pra eu saber onde que tá os olhinhos. Tá, ó. Eu preciso saber onde tá os olhinhos pra eu já vir trabalhando a luz. Então, deu uma marcadinha. E aqui no topo, puxa um pouquinho essa sombra. Um pouquinho mais aqui pro meio, ó. Não muito. Se tiver excesso de tinta, não se preocupe. A gente vai depois voltar com o palha aqui. Então, beleza. Fiz a primeira marcação. Agora a gente vai voltar com o palha. Ó, aqui ficou a marquinha do extensio. A gente vai voltar com o palha. Iluminando aqui, ó. O lado de dentro. Pega um pincel limpo, né, agora. Que senão não vai aparecer. E, ó, a gente vem... Mesclando agora essas cores. Usando agora só o palha, ó. Vendo, ó. Aqui tá o meinho da patinha, né? A gente vai pôr uma luz. Começar a dar uma luz aqui. Ó. Aqui embaixo também. A gente vem mesclando essa tinta. Sempre tirando o excesso, tá, gente? Vou virar ele aqui pra eu conseguir ter posição aqui pra pintar. Ó. E agora o rostinho. Vamos... O rostinho a gente vai clarear um pouco mais aqui, aqui na bochechinha. Vai fazer tipo assim, ó. Uma curvinha pra lá. Vamos deixar essa partezinha do meio maior. Deixar o rostinho, né, o meinho do rosto. E agora sim, a gente já vai vir com o branco. Iluminando um pouquinho mais. Então, ó. Patinha aqui pro lado de dentro, ó. Não vem com a luz até o final. Faz só uma demarcação aqui. Agora eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho um menor ainda. Acho que eu tenho um aqui. Deixa eu ver. Não, esse tá grande ainda. Tenho esse aqui, bem pequenininho. Agora um pincel bem pequenininho, ó. A gente vai fazer uma luz... Aqui, ó. No meio dos dedinhos dele, tá vendo, ó. Só uma... Uma vírgulazinha, ó. Dá uma esfumaçadinha. Seguindo... O desenho aqui, ó. E esfumaça. Deu pra ver? Deu, né? O outro lado, a mesma coisa. Eu vou virar aqui de ponta cabeça pra eu fazer certinho também. Ó. Segue o desenhinho que tá aqui do estêncil. Quando a gente vai esfumaçar melhor, quando a gente trocar a cor e vir com o marrom. Certo? Vamos fazer uma luz aqui no rabinho. Se você tiver um dia muito, muito quente, tá? Você usa o diluente. Uso o diluente, porque senão essa tinta vai secar muito rápido. É que hoje aqui tá... Não tá frio, mas também não tá o sol escaldante, né? Então, aqui atrás da patinha dele, gente, ó. A gente vai iluminar bem aqui, ó. E do outro lado também. Ó. Bem aqui perto... Das patinhas. Depois que secar, se você achar que precisa de mais luz... É só voltar preenchendo. Mesma coisa, ó. Vamos acrescentar o branco. E vamos esfumaçar bem aqui, ó. Essa parte aqui a gente pode fazer aqui embaixo um pouco mais clara. Pronto. Agora eu vou pegar o marrom. Mas agora a gente vai tomar o cuidado... Que a gente não vai contornar todo o desenho. Você vai vir com o marrom... Só onde tá as manchinhas do gato. Só onde tá as manchinhas do gato, a gente vai vir com o marrom agora. Vamos posicionar, vamos pegar lá. E aí a gente vai pintar, ó. É só onde tá as manchinhas. Nenhum outro lugar mais, tá, gente? Só onde tá as manchinhas. Pronto. Vou pegar agora o pincelzinho chato. É chatinho, tá vendo, ó. E eu vou fazer o quê, ó. Eu vou vir agora riscando, ó. Eu vou tirando um pouco dessas manchas. Tira sempre o excesso. Ó. E a gente vem riscando, ó. Ó. Tá vendo? As manchinhas não ficou... É... Certinha, certinha. Tá vendo? Ela tá... E sempre seguindo o movimento. Pode fazer um pouquinho mais, ó. Aqui pra cima. Sempre seguindo... O risco do desenho. Eu vou retocar um pouquinho aqui também, ó. Tá vendo? Cadê? Aqui as patinhas, ó. Também vou dar uma... Tocada aqui pra ela aparecer um pouquinho mais. Ó, por cima. Por cima. Faz uma leve sombrinha aqui. E agora faltou aqui, né? Vou pegar o pincelzinho chato, tirar bem o excesso. E ó, a mesma coisa, ó. Sem fazer pressão na mão... Você vem riscando. Você vem riscando. A gente pode fazer um pouquinho aqui também, ó. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode pegar aqui... Faz um pouquinho aqui, ó. E faz o mesmo processo, ó. A gente tem também... Um pincelzinho chamado reiki. Eu fiz primeiro com esse, que é pra você ver que é possível se fazer com ele. Vou dar uma... Tira aqui, né? Aquele retinho do... Do extenso. Mas a gente tem o pincelzinho reiki. Que é esse pincel aqui, ó. Esse aqui que eu tô usando, eu gosto muito dele. É da Royal. Ele é de um quarto e a marca é BK67. Esse aqui é perfeito. Eu gosto muito dos pincels da Royal pra reiki. Porque ele atende bem a minha necessidade. Então, você tira bem, dilui a tinta num potinho. Tira bem o excesso. E você também pode fazer uns risquinhos aqui, ó. Ó. Tira bem o excesso. E sem fazer pressão, ó. Eu gosto muito do reiki. Ele atende bem a minha necessidade aqui. E aí, ó. Quando eu tô pintando. Ele é muito bom pra mim. Ele faz esses risquinhos, tá vendo, ó. Tem uma borradinha aqui, mas depois a gente vai fazer um fundo aqui nesse gatinho. Então, maravilha, né? Então, vou guardar lá o meu pincelzinho reiki. O meu pituá, que eu não vou usar mais, por enquanto. E agora, de leve, a gente vai contornar. Eu vou posicionar o extenso aqui de novo. Mas com o pincelzinho chato, bem lixadinho e aparadinho. A gente vai contornar o lado de fora. Tira bem o excesso do pincel. E você vai contornar aqui, ó. O lado de fora. Você não vai fechar tudo. É só pra você fazer um risquinho, só. Ó, só pra sair um risquinho. Ele ainda saiu fora aqui. Deixa eu arrumar. Fazer a mão livre, que eu acho que é melhor. Cobrir aqui, ó. Porque ele... Já vou fazer já, antes que essa tinta seca. Vou fazer com... Um pincel chato mesmo. Vamos lá, vou pegar lá, vou tirar bem o excesso. Vou vir aqui, ó, arriscando. Quase nem encosta, gente. O pincel. É só um contorno, ó, bem de leve. Tá vendo, ó? Só pra completar e ele ficar bem... Bem contornadinho, com marrom mesmo. Aqui a gente vai contornar e vai escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Sim, sim. 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 Aqui a gente vai começar Contornando daqui Vocês entenderam, né? Com o pincelzinho bem lixadinho E aparado A gente vem aqui contornando Esse meu tá grosso ainda Vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco do siena natural de novo Pra eu acertar aqui essa sombra Aqui, ó E aqui em cima também E agora vamos ver com o branco, né? Vamos separar aqui essas patinhas de novo Vamos acertar aqui o contorno com o branco Vou virar pra cá Pronto, agora vamos fazer o lacinho, né? O lacinho dele Vou pegar um vermelho vivo Vou usar um vermelho vivo Um púrpura E um vermelho escarlate Deixa eu ver Eu tenho um que tava estragado Acho que é esse aqui Tem um aqui que a tinta virou água Acho que é esse aqui O meu vermelho escarlate Não dá nem pra usar ele Vou ter que trocar de tinta Eu vou trocar o vermelho escarlate Pelo vinho Cuidado agora Na hora de pintar Segura bem firme Bem posicionado E bem preenchendo Eu vou levantar o meu estêncil E vou completar aqui, ó E agora com o pincel Chato Pincel chatinho A gente vai dar um pouco de sombra Começar a sombra dele Correto? A gente vai começar aqui, ó Com a sombra em cima E aqui embaixo Vou tirar o meu estêncil E vou fazer uma sombra aqui embaixo, ó Bem naquela divisão Lembra? Que tem uma divisão aqui, ó E a gente pode fazer uma de lá pra cá E um bem aqui, ó E tem uma marquinha Tipo uma ondinha Fazer uma outra sombra pra cá, ó A gente vai colocar a sombra embaixo E a luz em cima Dá pra ver aí como tá ficando? Vou colocar o vinho Vou colocar o vinho agora Vai ficar melhor Pegar um pincelzinho menor, né? Então, ó Eu vou colocar A sombra aqui embaixo Tá vendo? Vou fazer um risquinho E puxar pra baixo Do outro lado A mesma coisa Bem lá na curvinha Vou pegar aquela curvinha que tem lá E vou puxar uma luzinha pra baixo E aqui é a mesma coisa, ó O que eu vou colocar? O que eu vou colocar? Se eu quiser, pode passar Você quer cantar? Você quer cantar? Certo? E agora, pra fazer a luz Pra fazer a luz dele A gente pode pegar Um rosa bebê Ou um lilás seco Pode ser um rosa bebê Pode ser um rostinho de boneca Ou um lilás seco E a gente vai fazer A luz agora Ó A luz a gente vai fazer em cima A gente vai riscar em cima, ó E vai fazer bem aqui na beiradinha Porque se você ver com branco Ele não vai ficar legal Entendeu? Então você pega um pincel bem limpinho Pra tirar esse Esse vinho que tá nele E ó Não encosta esse branco Nessa partezinha da lateral Pra deixar uma Uma sombrinha ali Uma pequena sombra Aqui é a mesma coisa, ó Você vem contornando em cima Da sombra que você deixou embaixo E a fumaça Se você quiser Você pode bater um estêncil Em cima dessa Desse lencinho E fazer como se fosse um Um xadrezinho Bolinha Você também pode fazer isso Aí ele ficou mais Marcadinho, né E depois que secar Pra iluminar mais Eu vou vir Com o vermelho Florescente Mas agora Vamos fazer aqui O olhinho dele, né Então vamos lá Eu vou Ah, vamos fazer aqui Aproveitar que a gente tá com rosa E fazer aqui, ó Dentro da orelhinha também Com esse mesmo rosa bebê A gente faz aqui, ó Aquele meinho que ficou Da orelha, tá vendo? Fazer uma sombrinha de leve Aqui, ó Dá um pouquinho de profundidade, né Olha só Pronto E ó Só a pontinha aqui A gente dá um pouquinho de luz Bom Agora sim Vamos fazer o olhinho aqui Vou pegar um azulzinho Não precisa preencher todo o olho Porque a parte de cima Vai ser preta Se você não quiser Nem precisa preencher o olho inteiro E vamos fazer o narizinho O narizinho A gente vai fazer ele Rosinha Ó Uma sombrinha Com o púrpura De um lado só Uma sombrinha com o púrpura Vou iluminar um pouquinho mais aqui em cima Que ele ficou muito Ó Assim E vamos fazer o olhinho ali O olhinho preto normal E a gente faz A gente faz a parte de cima do olho Ó A gente faz ela preta E faz uma bolinha aqui, ó Não, não, não Se atende bem Segundo O púrpura Dá pra comer Que ainda mora Com dente de madeira Oi, o Lurin Eu vou me atrasar um pouco Você pode passar Um das nove e meia Para as dez E das dez Para as dez e meia E Não, você tem Não, não 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 Não Tá bom Não Não Aí, gente Com aquele mesmo Pincelzinho Reiki A gente pode fazer aqui Umas franjinhas, ó Fluir a tinta Não esquece A gente faz umas franjinhas Bem aqui, ó Ou você pode fazer Com o pincel Filete normal, né Não precisa ser o reiki Tô deixando secar Porque o olho A gente vai fazer por último Porque senão o olho borra E pronto Então tem esse extenso aqui Que é de quebra-cabeças da OPA A gente vai fazer o quê? Tira bem O excesso da tinta, ó A gente não vai fazer ele muito forte E a gente vai mesclar Duas cores aqui nesse Nesse quebra-cabeça Você tira bem o excesso do pink Tá? 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 Faz ele Preenche tudo aleatoriamente Só tira bem o excesso Então de forma aleatória Você vem preenchendo A gente vai mesclar duas cores Dentro dessa Dessa cor que tá aqui Então eu usei o pink E agora Vou pegar um azul Um azul bem clarinho Vou pegar um turquesa Sempre tira bem o excesso Tá? Não vai muita tinta E aí não vai ficar legal Então, ó Agora eu venho mesclando Esse turquesa Com esse rosa É um tom de rosa Na verdade, né? Que é o pink Ó Ó Todos os cantinhos Pras meninas que pintam Em fralda Capa de amolfado Acho que é uma Uma ideia legal aí Pra vocês Então, ó Então, ó Ele vai ficar aí Bem Olha, ainda borrou ainda Quando acontece isso Tá? Tinta molhada ainda Você pega um pouquinho De água, ó Pincel limpo E água Que aí onde borrou Ele sai Quando a tinta estiver Molhada ainda Tá? Não pode ser a tinta A tinta seca A tinta molhada, ó Você passar o pincelzinho Que é onde borrou Ele sai E aí eu vou fazer Aqui no chinelo Todo Tá? Essa mesma parte Que eu fiz aqui Eu vou fazer aqui embaixo Então, eu vou agora Finalizar esse olhinho Finalizar esse olho Pra gente poder E pra parte dois Que é o resto do chinelo, né? Tá vendo? É só passar um Um pincelzinho molhado Que ele sai Pega um pincelzinho limpo, né? Molhado que ele sai Então, vamos terminar o olhinho aqui Vou pegar aqui um pincelzinho Filete Vamos completar esse olho Deixar ele mais certinho, né? E agora aqui embaixo Fazer umas Bolinhas aqui No olho dele, né? Fazer uma bolinha Vou deixar secar Que não tá dando muito certo, não Vamos fazer a boquinha A boquinha Vou pegar um pincelzinho Bem pequenininho Primeiro eu vou vir com siena Natural Tirar bem o excesso da tinta Vou fazer um risquinho aqui embaixo Tirar bem o excesso da tinta Vou diminuir aqui Que ficou muito grande Com siena natural A gente faz uma Uma marquinha Aí você vai fazer só isso aqui, ó Como se fosse uma gotinha Bem aqui no finalzinho Do Da boquinha Você faz uma gotinha Viu Aí primeiro a gente vai fazer os bigodes Com siena natural Diluir a tinta Minha tinta não tá diluída Porque eu tô sem aquarela silk E eu não gosto de colocar água Tá ruim sem aquarela Deixa eu tentar diluir o diluente Vê se dá certo Sem aquarela Esqueci na casa de uma amiga Tá fazendo falta agora Acho que o diluente também deu Então, ó, dilui bem a tinta, tá? Tá vendo? Pronto. E agora por cima desse siena, a gente vem com o branco. Dilui também, ele vai ficar um tonzinho mais claro. E passa praticamente por cima. Ele não ficou branco, branco. E puxa, estica. Vou pegar um filete muito grosso. Vocês pegam um filete mais fininho aí, mas até aqui dá pra entender, né? Fazer o olhinho. Ó, a gente vai pôr um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. E um pequenininho aqui embaixo. Só vou diminuir aqui que ficou muito grande. Não tô vindo com o preto, tá vendo? Lembram do vermelho fluorescente? Eu falei que eu ia passar. Agora com o vermelho fluorescente, a gente vai iluminar esse lacinho dele. Então, ó. Nós vamos passar em cima daquele rosa bebê que a gente colocou. E pra gente dar uma iluminada nele. Então, é isso, gente. O gatinho tá pronto. Aí, agora eu vou fazer... Vou terminar aqui. E aí, eu vou pro outro lado do chinelo. Então, assim ficou o nosso gatinho aqui da opa. A gente pode fazer também uma sombrinha aqui do lado. Vem de levinha aqui na lateral do... Pega bem pouquinho a tinta, tá? Bem pouquinho mesmo. Tira bem o excesso do pincel. A gente pode fazer aqui, ó. Com o marrom. Bem pouquinho. Então, é isso. A primeira parte do chinelo tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha. Aí, agora eu vou terminar aqui. Depois eu vou fazer o vídeo 2. Pra gente terminar o chinelinho, ok? Beijo! Tchau!